Música Fala aí pessoal, aqui é Hipopótamo Gamer E eu estou aqui pra ganhar aquele maldito time, que eu tô com tanta raiva dele, cara Eu já tentei várias vezes, mas agora eu descobri a manha, cara, é muito fácil Agora eu vou usar uma equipe totalmente diferente Vou usar o Nocturne, né, pra dar aquele ataque lá que mata na hora especial E vamos nessa, eu não vou ficar falando, vai ficar enjoativo, então aproveitem a música e baa Música 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 Música